Música Então para fazer o pudim de banana, aqui eu tenho as bananas Nós vamos utilizar duas bananas Aqui o meu eu vou utilizar três porque ela está pequena Observe que minha banana está bem madurinha, ela está bem pintadinha Então assim é bom que o seu pudim vai ficar bem saboroso Aqui eu tenho a gelatina incolor, sem sabor Eu fiz como pede o fabricante Creme de leite Nata E leite condensado Então aqui eu vou colocar as bananas Se você estiver utilizando uma banana grande Coloca só duas, como a minha está pequena eu vou utilizar três Leite condensado O creme de leite De gaxinha Aqui eu tenho a nata Vou bater um pouquinho antes de colocar a gelatina incolor sem sabor Então eu bati um pouco Agora eu vou colocar a gelatina incolor sem sabor E vou bater mais um pouquinho E vou bater mais um pouquinho Então aqui eu tenho uma forma untada com um pouquinho de óleo Pode ser manteiga, mas bem pouquinho Tiro o excesso com papel toalha Então aqui eu vou colocar Então aqui eu vou cobrir com plástico filme Vou levar à geladeira Vou deixar lá de três a seis horas Ou até perceber que ele está bem geladinho Que ele já está filme para desenformar Eu sempre recebo essa pergunta Quanto tempo na geladeira É até você perceber que ele já está bem geladinho Que você já consegue desenformar Que você já vai servir para comer Por isso que é importante deixar ele ficar bem geladinho Então geladeira de três a seis horas Então passou o tempo que o pudim de banana ficou na geladeira Ele já está bem geladinho Pronto para desenformar Aqui eu tenho bananas Que eu cortei em rodelinhas Nozes, picadinha e caramelo Que eu fiz Se você não sabe preparar o caramelo Eu vou deixar na descrição Eu tenho um vídeo Que ensina passo a passo a fazer o caramelo Então eu vou deixar na descrição Para vocês estarem fazendo Então agora eu vou desenformar Então aqui eu vou passar esse utensílio nas laterais Para desprender o pudim Bem de levinho para não quebrar ele Então aqui eu vou colocar no prato onde eu vou servir Então aqui eu vou colocar as bananas cortadas Deixe para você cortar a banana somente no momento de servir Para ela não escurecer Então aqui eu decore como você desejar Então aqui um pouquinho de nozes Então aqui eu vou deixar o parque de nozes receitinha finalizada por aqui esse pudim de banana fica bem saboroso bem prático no preparo num instantinho você tem uma sobremesa deliciosa e se você gostou dessa receita não esqueça de avaliar o vídeo pra mim deixando o seu joinha se você é novo por aqui eu te convido a se inscrever sejam todos muito bem vindos e foi essa receita compartilhe se você gostou nas suas redes sociais no whatsapp com os amigos e parentes pra me ajudar na divulgação do canal espero que gostem fico com Deus até o próximo vídeo e agora vou mostrar bem de pertinho como é que ficou essa receita então deixa eu cortar aqui pra nós ver como é que ficou esse pudim fica bem cremoso gostinho de banana pra quem gosta da banana é uma ótima sugestão de sobremesa colocar mais um pouquinho de caldo aqui no pedaço então vamos ver a textura olha a cremosidade desse pudim olha como ele fica cremoso com gostinho da banana tudo de bom agora eu vou provar que delícia não tá doce demais o doce tá no ponto fica bem saboroso gostinho da banana tá cremoso faça essa receita deixe seu comentário abaixo do vídeo pra mim saber o que vocês acharam dessa receita eu vou amar interagir com vocês fico por aqui até o próximo vídeo que delícia muito bom humm 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 Tchau.